Em evento na Fiesp, aqui em São Paulo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse a empresários que os senadores aprovarão, com urgência, a proposta de arcabouço fiscal enviada pelo governo ao Congresso Nacional. Ao vivo, o repórter Luciano Penteado traz os detalhes para a gente agora. Boa noite, Luciano. Olá, Laerte, Luciana, boa noite para todo mundo. Pois é, durante essa conversa com os empresários, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, do PSD, disse que vai se empenhar pessoalmente na aprovação das novas regras, do chamado arcabouço fiscal, quando o pacote de regras chegar ao Senado, já que ele será e está sendo discutido primeiramente na Câmara dos Deputados, mas ainda não foi votado. O Pacheco insistiu nessa tese de que é preciso aprovar essas novas regras para que a economia ande. A gente lembra que esse novo pacote de medidas vai substituir o teto de gastos da antiga gestão de Michel Temer, para que a atual gestão do presidente Lula possa ampliar os gastos, sobretudo com programas sociais. Bom, outro assunto tratado pelo Pacheco, que também vai de encontro às propostas do governo Lula, é sobre a taxa de juros. Pacheco criticou o patamar atual de 13,75% ao ano, criticou pessoalmente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que manteve a taxa nesse patamar que eu falei, e disse que é preciso baixar os juros. Segundo o Pacheco, ele vê absolutamente como possível se ter uma redução gradativa dos juros, obviamente respeitando, segundo ele, aquilo que eles conceberam no Congresso, que foi a autonomia do Banco Central e a tecnicidade das próprias decisões do BC. Volto com vocês aí no estúdio.